Salve galerinha, aqui é Jonathan chegando para trazer para você mais as novidades de 2023 Nessa oportunidade esse set de Final Miley da Hotview Trazendo aí a McLaren Senna, icônica, amarela Também chegando por aqui esse 2018 Dojão Charger SRT Muito bonito, uma miniatura sensacional Também não menos icônico, mas chegando por aqui também essa Porsche 918 Spider, verde, linda Pense numa miniatura top, show de bola Também muito importante chegando por aqui a Lamborghini Lambo é Lambo, tem que ter a Lambo, essa Lambo Aventador Muito linda, clássica, jogando de roda aí linda E para finalizar chegando esse Bugatti Veiron Muito lindo, muito top, é isso aí Se gostou do vídeo deixa aquele like, se inscreva no canal, tamo junto, fui! Nice Thanks!